5 horas e 43 minutos, o Magazine tá ao vivo nesta tarde de terça-feira de volta e eu tenho um recadinho pra você. Olha, pro dia dos namorados, gente, a InfoStore traz um mix de sentimentos que transforma. Confira, na compra do novo Samsung Galaxy S10 ou do S10e, você ganha sabe o que? Um Galaxy Buds na cor branca e tem mais, tem bônus de até mil reais no Trocafone Plus, lançamento da nova linha Galaxy A. A nova linha A, gente, foi pensada para a forma como as pessoas ali se conectam hoje em dia, captando, compartilhando os momentos ao vivo. Ela oferece aparelhos variados e que conseguem acompanhar essas interações espontâneas e colaborativas. Não quer um smartphone e tá pensando em quê? No notebook? A InfoStore tem uma opção que atende às suas necessidades, viu? Notebook Lenovo Ideapad, 330 Core i5 por R$ 2.999. Visite hoje mesmo uma das 11 lojas ou acesse o site infostore.com.br E aí, você já sabe, dia dos namorados é lá na InfoStore. Ô, coisa boa, hein, Nath? A gente já pensa assim no dia dos namorados, né? E pra isso eu vou pra cá, pro sofá pra bater um papo com a Nath, porque a gente já tem muito mais programa Magazine, porque agora a gente vai até às seis, né? É isso mesmo. Cresceu o nosso programa. Todos os dias ao vivo aqui na telinha da TV Acrítica, de quatro da tarde até seis horas. E olha, você que tá em casa, já pega o telefone aí, já vai discando, 21, 23, 10, 20, que é o nosso telefone, e a gente vai brincar, interagir ao vivo com você que tá em casa. Você pode levar pra casa R$ 50. Agora é o seguinte, o que todo mundo tá falando, não se fala em outra coisa. Você já percebeu, né, que desde ontem a gente tá de cara nova. E a TV Acrítica, que já é conhecida pela inovação e projetos inéditos, agora também é independente de qualquer coisa, né, Nica? Isso mesmo, preste atenção e entenda como é que nós estamos funcionando e o que nós estamos preparando de melhor pra você, nosso telespectador. Ser independente é uma vontade que todos nós, um dia, já tivemos ou ainda vamos ter. É isso mesmo, por aqui muita coisa mudou e, claro, para melhor. A TV Acrítica passou a ser, a partir desta semana, uma das poucas televisões independentes do Brasil. E com isso, quem ganha é o telespectador amazonense. Agora a programação da TV Acrítica cresceu. São mais de 10 horas ao vivo, isso sem contar com os novos produtos da casa. Somando tudo, são mais de 15 horas de conteúdo local. Ao longo da semana, o dia começa com manhã no ar com Adriane Diniz, às 6 e só termina às 8 e meia da manhã. O Alô Amazonas começa às 10 e meia com Mário Cesar Filho e fica ao vivo até às 2 da tarde. Sim, meu povo, a partir de agora para todo o Estado e para todo o planeta Terra através da Crítica Play. O Magazine vai começar às 4 horas da tarde e entrega a programação para o Alerta Amazonas, às 6 da noite, com Emmanuel Cardoso. Com a crítica na TV também mudou um pouco de horário. Fica no ar das 7 e 30 às 8 e meia da noite, com a credibilidade de sempre. Mas apesar de todas as mudanças no jornalismo, o comprometimento de toda a equipe é o mesmo, ou até maior. É um momento novo, né? Para a TV, para a gente que está trabalhando aqui com todo o gás e vamos para a frente, né? E além de todos os programas de informação da casa, o entretenimento também ganhou reforço. As crianças voltam a ter espaço na TV aberta com a Crítica Kids. Olá, eu sou a Dora. E eu sou o Bottas. Desafios radicais para os supercarros de Monster Machine. E as novidades não param por aí. A programação local vem com tudo no fim de semana, a começar pela extensão da programação semanal, que passa agora a ser praticamente a mesma, aos sábados, e com um toque mais especial. E esse conteúdo extra que a gente ganha agora vai ser dedicado especialmente para o telespectador. O Manhã No Ar vai sair do estúdio e vai até a comunidade, vai fazer uma entrevista no modelo muito diferente para as pessoas que amanhecem um dia bem informado com a gente. E vamos ter também conteúdo nacional que vai ser discutido por especialistas ao vivo, trazendo para a nossa região, trazendo para o nosso contexto aqui do Amazonas. O Arena dos Bombais também mudou de horário. Vai passar a tarde das duas às quatro, todos os sábados, até o fim de junho. E por falar em festival folclórico, os projetos regionais com a cara do Amazonas ficam ainda mais fortes. O que durante as pessoas, o amazonense já tinha durante a semana aqui na Crítica, agora ele também vai ter no sábado. Então ele vai ter mais uma opção para informação local, para entretenimento local, para diversão local, com desenho, jornalismo, parentins que está chegando. Enfim, o sábado agora vai ser uma das grandes novidades da TV Crítica, é o sábado, é o sábado para as pessoas. A TV Crítica, famosa por ser sempre inovadora, parte agora para uma nova fase, cheia de possibilidades. Para quem trabalha nos bastidores e presenciou o crescimento de vários projetos inéditos no Estado, esse é um momento mais que especial. Posso dizer com toda convicção que eu, para mim, é a única, né, aqui no Estado do Amazonas, que tem programação novas, entendeu, desafia o profissional para fazer o do bom e do melhor. E mesmo quem chegou para integrar a equipe há pouco tempo, já sentiu que aqui é diferente. Eu já tinha uma visão da TV Crítica quando eu estava em casa, assistindo com a minha família, e hoje eu tenho uma totalmente diferente, que é aquela agregada, a responsabilidade, a dedicação do pessoal, mas também agora com aquele carinho, aquele amor de saber que eu estou aqui podendo somar com a equipe, somar, fazer diferença, ainda mais nessa nova trajetória da TV Crítica. Está sendo muito bom. E tudo isso para deixar a TV cada vez mais próxima do telespectador amazonense, que vai poder sentir ainda mais a TV aberta, feita para quem é dessa terra. Tem amarras com a liberdade de poder levar aquele conteúdo mais próximo de você. Uma TV Crítica muito mais próxima do amazonense, fazendo conteúdo que o amazonense gosta. Um jornalismo cada vez mais presente, uma linha de entretenimento com a sua cara, a sua culinária, enfim. Vem aí também produtos de fora, comprados, linhas de reality, séries, uma televisão muito atual, feita com muito amor, por amazonenses, para você, amazonense. Pois é, novo momento, TV Crítica agora independente. E aí teve muita gente também que me mandou ontem mensagem no Instagram. Nath, eu não estou entendendo, a programação está mudada. Claro, você ainda vai começar a acostumar, como tudo que muda na nossa vida, né? Tudo são fases. Então assim, gente, agora, você que está em casa já está acompanhando, que a gente tem muito mais tempo para você, programação local. E claro que tem alguns programas nacionais que são geradores de conteúdo da TV Crítica, assim como a gente vai ter ainda séries, muita coisa boa para você que está em casa. Então é só ficar ligadinho na nossa programação, porque nós queremos levar sempre o melhor conteúdo, a informação em primeira mão para você que está em casa, nosso telespectador amazonense. Não tem emissora mais a cara do nosso povo do que a nossa, né, não? Gente, está aqui na nossa terra, está aqui na nossa telinha, você já sabe disso. E agora, a gente tem muito mais tempo para mostrar o que é nosso, o que é da nossa terra. Então você pode ter certeza que aqui na tela da TV Crítica, você vai ver tudo que é do nosso Amazonas, que é da nossa região, que a gente tem orgulho no nosso coração. Assim é essa empresa. Eu mesmo tenho o maior orgulho de estar aqui participando desse momento que é histórico, para o Brasil inteiro, uma emissora, né, participar de um momento como esse, se transformar numa emissora independente. Ou seja, vamos sentar aqui, vamos ficar conversando agora. Mentira. Assim também não, né? Agora, a gente prometeu uma coisa, né? E foi que a gente prometeu para o pessoal de casa? Brincar com você, porque agora chegou o momento de tentar ganhar um dinheiro. Vamos, meu povo. Então vem para cá, opa, levanta. Aê! Samurai está atento aqui na câmera, rapaz. Olha aí, gostei, viu, Samurai? Eu gosto assim. E eu vou te contar um pouco. O câmera está atento, a gente levanta, ele vai acompanhando. Vamos baixar para ver se ele baixa com a gente para baixar. Bora brincar com ele. Brincar de moto vivo. Olha, a gente falou ainda agora, e nosso compromisso é com você, né? Por isso que eu te falei. Ai, vamos brincar que a gente tem responsabilidade. Porque a nossa brincadeira com você é séria, sabe o que é? A gente não te prometeu que tinha 50 reais e que ia brincar com você de casa, que ligasse? Então chegou o momento, é agora. Antes do nosso programa acabar, são 5h52. Tem o quê? Jogo da memória, Nath? É isso mesmo. Aquele jogo que no início, assim, você precisa de um pouquinho de sorte. Mas não tem problema, não. A gente dá aquela ajudinha por aqui. 5 horas e 53 minutinhos, toca, toca, telefone. Ó, já tem gente de linha. Opa, já tem gente? Bora atender. Oi? Oi? Boa tarde. Oi? Oi? Boa tarde. Quem está falando? Moisés. Moisés? Moisés, você fala de qual bairro, Moisés? Só que está ouvindo. Obrigada pela participação, pela audiência. Vou te fazer um pedido, antes da gente começar já aqui a conversar. Vou pedir para você baixar o volume da sua TV e aí escute eu e a Mica apenas pelo seu telefone que a comunicação fica mais direta, tá bom, Moisés? Se não, quando a gente falar aí, a nossa voz vai demorar. Demora. Para chegar aí. Aí fica ouvindo a gente só pelo teu telefone. Vamos lá, você já conhece essa brincadeira do jogo da memória? Conheço? Conhece. Então, quer dizer que já assiste o magazine. Agora eu quero saber o seguinte, a gente ouviu aí que sua TV estava ligada alto, mas eu estou ouvindo mais gente, tem mais gente com você ou é uma impressão minha? Tem, tá eu, minha mãe, minha esposa e minha naminha recém-nascida. Então pronto, tem muita gente para fazer torcida e para dar palpite também. Então vamos lá, Moisés, qual é o primeiro número que você escolhe para a gente virar e ver qual quadro do programa vai aparecer? Tá, vamos lá, de meia dúzia. Meia dúzia, o número seis? Vamos virar então o número seis para o Moisés? Vamos ver o que vai pintar aqui no nosso painel virtual, pode virar. Viva bem o nosso quadro de hoje! Eita! Caiu no dia certo, eu estou achando que isso é um sinal de sorte. Pode ser, Moisés. Você assistiu Viva bem ou você chegou agora aqui pela telinha da TV A Crítica, Moisés? Poxa, eu ouvi sempre vocês dando dicas para mim, será que vale também? É o que, rapaz? E aí, Moisés? Dica! Olha, eu perguntei se ele tinha assistido o Viva bem ou se ele chegou agora, ele já quer dica, ele quer dinheiro, meu amigo. Ele quer 50 reais, tá certo, tá certo. Ele lá quer saber se ele assistiu, se ele chegou agora, ele quer o dinheiro, entendeu? Então, Moisés, você está com pressa de ganhar 50 reais. Eu, o Residencial Manauro aqui no Santo Tão Vinda, todo mundo é com de vocês aqui, hein? Ah, que lindos, ó. Grande beijo. Convida para a gente ir aí, Moisés. É, prepara aí para a gente ir. Né, Mica, deixa com a nossa produção, seu endereço, o nome da rua, da casa, que a gente vai ver. Vai ter um arraial aqui, um arraial aqui no Residencial e vocês são convidados. Adoro, vamos, né? Que dia! Que dia! A gente já quer saber o dinheiro, porque a gente já se convidou, a gente está lá. Qual é o dia, Moisés? Na primeira semana de julho. Ah, mas tem que ser um dia, a primeira semana de julho é muito grande. Todo dia? Depois tu passa a informação para a nossa produção, tá bom? É, 6, 7 ou 12, 13, a gente está organizando. Então tá, quando a gente acabar aqui, você vai continuar na linha, que se Deus quiser você vai levar esses 50 reais, vai ter que falar com a nossa produção, aí você passa tudo direitinho que a gente vai bater aí, tá bom? Que a gente dá a nossa palavra, a gente vai mesmo. Vamos lá então, Moisés. Qual é o outro número que você escolhe? Beleza. E aí, Moisés? Bom, não tem nenhuma dica não, né? Ih, rapaz, tem dica? Tá no número pá ou no número ímpar, diretora? Hum, a dica é que eu acho que agora facilitou, porque se está no que a diretora está falando, só tem três opções. Isso. Bora dar a dica para ele? Vamos, vamos passar para ele? Bora. Bora para ver se ele convida nós para esse almoço? Então é o seguinte, Moisés, a dica é, está em número pá. Se você já virou o 6, ou seja, suas chances aumentaram, porque só temos agora o 2, o 4 e o 8, Moisés. E aí? E aí? Vai atender aí o... Então vamos lá, vamos chutar, né? Palpite das pessoas que estão aí ou vai no seu palpite mesmo? Vamos lá. Eu vou no que a minha mãe acabou de falar aqui, eu vou com ela. Vou de número 2. Número 2? Quem foi que deu esse palpite aí? Quem foi? A mãe e a mãe. Foi a sua mãe? Olha aí, Nath. Ih, minha mãe. E aí? Rapaz, acabei de ver. Viu? E aí? Moisés, eu vi, tá? O que tem atrás é o número 2, você viu? Eu vi. E aí? É bom? É bom? É bom? É bom? Moisés, é o seguinte, a pergunta é, você está certo do número 2? Eu acho que pela cara dela. E aí, Moisés? Pô, vou de 2. Vai de 2, né? Vai de 2. Então vamos lá. Tô achando que esse Moisés chegou já com o pé direito, quando a gente for almoçar e pronto, né? A gente já tá querendo ir lá e ser almoço. Não esquece, hein? Se ganhar, quando você vier aqui receber o prêmio, aí você faz o seguinte, você deixa um bilhetinho pra gente, eu mando chamar a gente pra dizer que dia que a gente vai ir almoçar, tá? É isso aí. Eu vou levar uma sobremesa, então. Eu tô prometendo fazer esse mochão. Vamos virar, então? Vamos virar. Ó, são 5 horas e 58 minutinhos, o Magazine tá se aproximando do fim do programa. Se no número 2 apareceu o Viva Bem, o Moisés leva agora 50 reais pra casa. Bora virar? Bora virar. Bora acabar com esse suspense. Vira o número 2, vamos ver. Ah, ê! Ê! Olha, Moisés, a dica não foi fácil, né? Diz que tinham vários números paros ali, mas ele foi certeiro. Quem te soprou aí no ouvido, soprou certo, viu? Parabéns, Moisés. Olha, muito obrigada, viu? Pela participação aqui com a gente. Moisés, a família dele, que tá todo mundo ligadinho aí no Magazine. Um grande beijo. Continuem na linha pra falar com a nossa produção. E aí, é claro, você vai acertar tudinho pra vir até a TV Acrítica buscar essa grana, tá bom, Moisés? Muitíssimo obrigada. E você que tá aí em casa já sabe, né? Aqui no Magazine é desse jeito. Participou, ligou pra gente, tentou aí faturar a grana, até vou pra casa. Olha aí, o Moisés foi na sorte e deu certo. Às vezes é com emoção, né? Às vezes é com mais emoção, às vezes é com menos emoção. Mas você pode ter certeza que a gente dá aquela ajudinha, né? Ou tenta, né? É isso mesmo, olha, são 5 horas e 59 minutinhos. A gente quer muito agradecer a sua companhia na tarde dessa terça-feira. Amanhã, quarta, tem muito mais Magazine ao vivo pra você que tá em casa. Mas agora a gente vai se despedindo de você. E é claro, já pedindo pra você continuar ligadinho aqui na tela da TV Acrítica, porque na sequência tem o galã de parede. De parede. Cadê? Já tá arrumado, tá pensando o quê? Tá esperando o creme de, como é? A salada de fruta no mousse de cupuaçu? Muito bem. E tem alguma coisa com pirarucu também, eu não esqueci. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Olha, pensei que ele tinha esquecido que ele queria só um, então tá os dois. Tá bom, a quentinha vai chegar aí e a geladinha também, viu? Alerta, Amazonas, agora sim. Coladinho no Magazine, só que a gente chocou um pouquinho, agora a partir das 6 horas tem ele. O galãzão de parede. Olha aí, rapaz. Faz assim uma pose de galã, faz aquela pose de galã. Não precisa porque ele já é, né, meu povo? Não precisa nem fazer pose, ele apareceu, já pintou aqui um galã na nossa tela. Como é que eu vou apresentar o programa depois disso, Natália? Depois, né? Chegar aqui no Alerta Amazonas com notícia zéria, enfim. Deixa eu roubar aqui, 30 segundos do Emanuel, como é o nome daquela moça ontem que você trouxe informação, a do filme lá, como é que é o nome dela? A Lois N. Rapaz, nem a Lois N resistiu à pinta do galã de parentes. Quando ela viu o galã, ela começou a rir, estava ali enquadrada, indo para a prisão, mas a Lois N. Sorridente, ficou sorrindo para o Manoel de Goiapá. Tem alguma coisa errada. Estou sentindo um clima de amor na roupa. Você se diverte. Tenho certeza que a diretora lá, a Carol, também está se divertindo, como a Erika faz. Tudo bem. Está tomando papo, não é? Desse jeito. É porque aqui a gente é só na alegria, né, meu povo? A você de casa é um excelente fim. Agora de noite, né? Já começou a noite. Então, um grande beijo para você. A gente volta se encontrar amanhã, né? Isso mesmo, né? Quarta-feira eu estou na cozinha comandando tudo e você cola em mim, hein? Que eu vou te ensinar os truques legais que eu faço lá em casa e vou trazer para o magazine também, tá bom? Agora o programa chegou ao fim. Descanso para você, mas descansa de olho no Alerta Amazonas para ficar informado de tudo o que rola no nosso estado. Tchau, gente. É Manoel Cardoso.